Essa pessoa tem inveja de mim? Vamos ver o que o seu Zé diz aí? Salve o seu Zé! Salve o seu Zé, por favor! Salve o malandro! Essa pessoa tem inveja de mim, malandro? Vamos ver aí? Vamos ver se essa pessoa tem inveja? Aí, ó! Salve o malandro! É, seu Zé, você nunca decepciona. Então, pessoal, essa pessoa tem inveja de você, sim, tá? Tá mostrando aqui que realmente essa pessoa tem inveja de você, tá? Vocês aí que estão com essa dúvida aí, então as cartas estão confirmando aqui, tá? Essa pessoa também anda fazendo feitiços aí, pedindo aí pra atrapalhar vocês no serviço de vocês, atrapalhar o vídeo de vocês, tá? Por tudo que seja que ela tá fazendo isso, é só inveja. Pura inveja, sabe? Essa pessoa tem muita inveja, porque essa pessoa queria ser muito vocês e não consegue ser vocês, não, tá? Essa pessoa pede aí pra vocês passarem por dificuldades, sabe? Porque o que ela tá desejando pra você, nesse momento seu aí, você tá passando por dificuldades e tá surgindo efeito aí, tá? Mas não deixe que essa energia negativa atrapalhe vocês, não, tá? Procura aí, pessoal, uma religião, alguém que possa auxiliar vocês, tá? Tá ajudando vocês aí, sabe? Porque é sempre bom a gente cuidar da gente, sabe? Da nossa espiritualidade, mas nesse momento eu vejo que sim que essa pessoa tem inveja de você, tá? Tá confirmando aqui e essa pessoa tá fazendo um arruaço na vida sua aí, tá? E tome cuidado aí, tá? Salve o seu Zé, salve o seu Zé Peníndra!